Olá, essa é a nossa primeira prática de yoga. Lembrando que o propósito do yoga é aquietar os turbilhões da mente e para isso a gente usa o nosso corpo para chegar nesse mais sutil no campo da mente e das emoções. Todas as posturas devem ser estáveis e confortáveis, respeitando as suas condições de hoje. Mais importante do que a performance é a percepção, é você perceber o que cada postura te traz, como o seu corpo se sente, como a sua mente se sente a cada momento e assim, gradativamente, com a prática regular, constante, a gente vai avançando com as posturas, tá bom? Então, sente-se confortavelmente, eu costumo sugerir de pernas cruzadas, mas se para você for melhor deixá-las estendidas, tudo bem. Procure apoiar bem o seu quadril, os isquios, que são os ossinhos do quadril e deixe os braços soltos sobre as pernas. Feche um pouquinho os seus olhos com a intenção de trazer a sua atenção para dentro, diminuindo os estímulos externos. E perceba como está a sua postura sentada, o seu corpo nesse momento. Toda a postura de yoga começa com o contato do nosso corpo com o solo. Então, sinta aí a posição dos seus pés, pernas e especialmente o quadril. Se quiser, faça algum ajuste para que fique mais confortável. E a partir dessa base, o seu tronco se alonga, sua coluna se alonga suavemente, como se aumentasse os espaços entre as vértebras. Os ombros tiram um pouco para trás, para deixar o peito aberto. Relaxe bem os braços, o rosto, buscando estabilidade e conforto na sua postura sentada. E aqui, a gente recita três vezes o mantra om. Os mantras nos ajudam a fixar a nossa atenção, a nossa concentração. Om representa o criador, toda a criação. Também pode significar os tempos, passado, presente, futuro, os estados da mente, vigília, sono, sonho. E a gente começa junto, mas cada um segue no seu ritmo, procurando sentir a vibração que o som produz internamente. Inspire. 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 Se quiser, mantenha os olhos fechados, se quiser abri-los tudo bem. E coloque suavemente uma mão sobre o peito, aqui no tórax, e a outra no abdômen, no baixo ventre, um pouquinho para baixo do umbigo. Perceba como está a sua respiração nesse momento. Qual região do seu corpo se movimenta mais. Procure respirar só pelas marinas. Procure fazer uma respiração tranquila, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais profunda. E profunda não significa forçada. Então, procure não tensionar a região dos ombros, trapézio, pescoço. Porque muitas vezes, quando a gente fala uma respiração profunda, as pessoas fazem assim. E daí, tensiona toda essa musculatura acessória da respiração, que deve estar relaxada numa respiração profunda e tranquila. Então, a gente vai movimentar mais o abdômen e o peito muito pouquinho para essa respiração. Então, inspire, sentindo que o seu abdômen expande um pouquinho. O peito quase não mexe, os ombros estão relaxados, pescoço, mandíbulas também estão relaxadas. Depois, solte o ar bem devagar, percebendo que o abdômen retorne. De preferência, tanto a ins quanto a expiração, feita só pelas marinas. Então, inspire devagar, sinta a expansão maior no seu abdômen do que no peito. Solte o ar mais devagar ainda. Passa mais algumas no seu ritmo. É muito importante que você perceba que a respiração é profunda e tranquila, não forçada. Terminando a próxima expiração, relaxe. E a gente vai começar essa prática deitados. Então, deite-se, deixando os joelhos flexionados, pés no chão, coluna toda apoiada, pescoço relaxado, cabeça apoiada. Perceba aí o seu corpo agora deitado, deixando os pés afastados mais ou menos na largura do quadril ou até um pouquinho mais. Braços soltos para baixo ao longo do corpo. Inspire lento e profundo e leve o seu braço direito lá para trás da cabeça ou até onde for confortável para você. Dá uma espreguiçadinha no braço lá para trás. e volta soltando o ar. Inspire, levando o braço esquerdo agora lá para trás. Espreguiça bem, sinta toda essa lateral do seu tronco. Volta soltando o ar. Agora com os dois braços juntos, inspire, espreguiça bem lá para trás, se der vontade de você. Deixe, pode dar uma esticadinha mais no braço, depois no outro. Estica bem os dois. E volta. Relaxe os braços no chão. Perceba como você sente o seu tronco, as suas costas. Traga o seu joelho direito, flexionado pertinho do peito e abrace-o com as duas mãos. Se for confortável, estende a outra perna lá no chão. Se não der para esticá-la, tudo bem, pode deixar flexionado. Se for mais confortável para a sua coluna. Com a força dos braços, dá uma puxadinha nesse joelho para perto do peito. Relaxe bem a lombar ou quadril. Deixe a respiração livre. Leve a cabeça em direção ao joelho direito. Volta a cabeça ao chão, solta essa perna, leva os braços lá para trás, dê outra esfreguiçada, esticando braços, pernas, até a pontinha dos pés. E abraça o seu joelho esquerdo com as duas mãos agora. Se der, deixe a outra perna estendida no chão. Se for melhor, pode deixá-la flexionar. Com a força dos braços, dá uma puxadinha nesse joelho esquerdo, aproximando do peito. E relaxe bem o quadril e a região ao mar. Deixe a respiração fluindo livre o tempo todo. E então, leve a cabeça na direção para o joelho esquerdo. Volta devagar a cabeça. Solte a perna, dá outra esfreguiçada no corpo todo. Então, abraça os dois joelhos perto do peito. Inspire, deixe os joelhos longe do peito. Quando soltar o ar, puxe os joelhos para um pouco mais próximo do peito. Passa isso três vezes. Inspira, os braços relaxam, os joelhos se afastam do peito. Solta o ar, puxando os joelhos para perto do peito. Na terceira repetição, você mantém os joelhos perto do peito. Use a força dos braços. Respira, relaxe bem lombar, quadrinho. Se quiser, afaste um pouquinho os joelhos, se ficar mais confortável. Leve a cabeça na direção dos joelhos. Respira, respira. Então, volta a cabeça ao chão. Solte os braços no chão, a altura dos ombros em cruz. Os joelhos ainda estão próximos do peito. E a gente faz uma torção deitada, tombando os dois joelhos para o lado direito. E a cabeça um pouquinho para a esquerda. E solte bem o seu corpo no chão. Se precisar, acomode melhor os braços, as pernas. Para que você possa, de fato, se soltar aí no chão. E capriche numa respiração profunda, lenta e tranquila. E, nesse momento, vai movimentar um pouquinho mais o seu tórax, o lado esquerdo do tórax. Depois, solta todo o ar, relaxando um pouquinho mais a sua coluna. Volte para o centro. Faça a torção no outro sentido. Os joelhos tomam para a esquerda. Cabeça para a direita. Se acomode aí no chão, bem confortável. Solte todo o seu corpo. Relaxe todo e qualquer esforço. Capriche numa respiração profunda, que movimenta bem as costelas do lado direito à dor. E, quando você soltar o ar, se solte um pouquinho mais aí no chão. Volta para o centro e abrace novamente os dois joelhos. Dá uma balançadinha de um lado para o outro, um movimento bem suave, massageando as costas. Se quiser, com uma pequena torção. Então, quando os joelhos vão numa direção, a cabeça vai na outra. Diminui até parar. Solte as pernas, estenda os joelhos. Relaxe um pouquinho deitado. Receba os efeitos dessas primeiras posturas aí no seu corpo. Então, vire-se com o abdômen para baixo, decúbito ventral. E deitado. Primeiro acomode mão em cima de mão e a testa no dorso da mão. Relaxe bem os seus braços, todo o tronco. Solte as pernas. Faça algumas respirações profundas e tranquilas. Sentindo o contato de todo o seu corpo com o chão, especialmente do abdômen agora. Sentindo também o movimento nas suas costas, durante a respiração. Então, apoie o seu antebraço no chão, deixando os cotovelos bem embaixo dos ombros. Palmas das mãos no chão. Cuidado para o seu pescoço não afundar aqui nos ombros. Então, empurra o chão com os cotovelos, criando esse espaço entre orelhas e ombros. Peito do pé, dos pés no chão. Lábios fechados, língua no céu da boca. Se der, incline um pouquinho o queixo lá para o alto, na postura da espirma. Respira. Perceba toda essa parte anterior do seu corpo. Pescoço, peito, abdômen. Perceba como é essa extensão da coluna para você, quando a coluna vai para trás. E se estiver tranquilo, firme suas mãos no chão e estende os braços para a postura da foca. Mas, se ficar incômodo para a coluna, você apoia de novo os cotovelos no chão. Respira. Respira, leve um pouquinho o queixo. Lábios fechados, língua no céu da boca. Volta. 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 Você só gira os ombros para trás, como se quisesse juntar as escápulas e os cotovelos lá atrás nas costas. Já acionando essa musculatura das costas. Depois, eleve um pouquinho a cabeça, o queixo. Olhe para frente. Respira. Respira. Talvez fique um pouquinho mais difícil para respirar, porque o abdômen está apoiado aqui no chão. Primeiro, usando só a força das costas, sobe um pouquinho. Em algumas tradições do yoga, a postura da cobra vai somente até aqui, usando só a força das costas para fazer essa extensão da coluna. Em outras, a gente pode firmar as mãos aqui no chão e começar a estender os braços, desde que isso não incomode a sua coluna. Tá bom? Se ficar incômodo para a coluna, volta e repete uma das duas posturas anteriores da esfinge ou da foca. Aqui na postura da cobra, a mesma coisa, empurra o chão com as mãos para os ombros não afundarem aqui, para o pescoço não afundar no ombro. Então, empurra o chão com as mãos, ganhando esse espaço entre orelhas e ombros. Tire os ombros para trás para abrir o peito, eleve um pouquinho o queixo. Não precisa soltar a cabeça lá para trás, só elevar um pouquinho o queixo, lábios fechados, limpa no céu da boca. Força somente nos braços, respira. Passe para quatro apoios e descanse na postura da criança. As mãos podem ficar aqui na frente, apoiando a testa ou a testa no chão e os braços soltos para trás. Os joelhos podem ficar mais unidos ou afastados, deixe a testa apoiada no chão. Relaxe bem os seus braços, solta desde as escápulas nas costas. Respira fundo. Sinta essa massagem nos órgãos abdominais, nessa pressão do abdômen contra as coxas. Respira fundo e lentamente, observando também os movimentos que acontecem na região dos glúteos, períodos, todo assoalho pélvico. Então passe suas mãos para frente. E aqui a gente caminha um pouquinho com as mãos para o lado esquerdo, não precisa ir muito. O seu braço esquerdo pode ficar bem relaxado, até mesmo flexionado. E alongue o direito um pouquinho mais, deixe a testa apoiada no chão. Respira grande, movimentando bem as costelas do lado que está alongando. o braço esquerdo. Volta para o centro, caminha com as mãos um pouquinho para o outro lado. Deixa o braço direito bem relaxado, alongue o esquerdo um pouco mais. Respiração profunda e tranquila. Movimentando bem toda a lateral do tronco do lado que está alongando. Volta para o centro e sobe o tronco devagar desenrolando a coluna, a cabeça. Essa é a última a subir. E ficamos em quatro apoios. Deixando as mãos bem embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. Mãos na largura dos ombros, joelhos afastados na largura do quadril. Para o gato e para a vaca. Então, a gente inspira olhando para frente. Enquanto desce a coluna, essa é a postura da vaca. Expira, olha para baixo, empurra o chão com as mãos. Puxa, me dá o meio para dentro, arredonda a coluna lá para o alto. Faça algumas vezes o seu ritmo. Inspira, abre o peito, olha lá para o alto. Respira, solta todo o ar, arredonda bem as costas. De preferência, respire só pelas marinas. Uma ótima vez. Terminando esse ciclo. Pode apoiar os pés, os dentes dos pés aqui atrás. E a gente vai ficar de cócoras. Se você não conseguir apoiar o pé inteiro no chão, não tem problema. Pode ficar com os calcanhares elevados. Se você tiver alguma restrição e não puder ficar de cócoras, pode ver o melhor jeito para você levantar. Se deu para ficar de cócoras, veja se dá para deixar o abdômen apoiadinho aqui nas coxas para a coluna ficar arredondada e relaxada. Solte o peso da cabeça. Então, devagar, vai subindo o quadril, não precisa esticar todo o joelho. Solte bem o seu tronco aí para baixo. Dá uma esticadinha só no joelho direito, alonga primeiro essa perna. Respira, soltando bem o tronco lá para baixo. Depois, troca, estende o esquerdo. Flexiona um pouquinho os dois joelhos e veja até onde é possível estender os dois joelhos. A cada expiração, solte mais o seu tronco, os braços e o pescoço. Também pense em girar o quadril, os isquios, os ossinhos do quadril, cada vez mais lá para o teto. Depois, flexiona um pouquinho os joelhos e sobe, desenrolando a coluna, a cabeça vai ser a última subida. Em pé, procure deixar os seus pés unidos ou o mais próximos possível, com os dedos dos pés bem abertos. Solta os braços. Se possível, feche os olhos e perceba-se em pé nesse momento. Criando raízes nos pés que te conectam com a terra, te trazem sustentação e estabilidade. A partir dos pés, alinhe pelo selo, joelhos, quadril, ombros e orelhas. Recebendo esse equilíbrio dinâmico, pequenas oscilações que acontecem no corpo. Então, abra os olhos, traga as mãos no peito em prece. Inspire, elevando os braços, une as mãos em prece, lanota, espreguiça para o alto. E depois traga as mãos no peito em prece novamente. E deixe o seu pé direito bem na frente do pé esquerdo. Se possível, o calcanhar do pé da frente está tocando o dedão do pé de trás. Abre bem os dedos dos pés. Distribui o peso do seu corpo nos dois pés. Firme as coxas, contraia o abdômen, puxando o abdômen um pouquinho para dentro. Isso ajuda a alongar a coluna. E marque o ponto fixo com o seu olhar. Depois, experimente fechar os olhos. Mesmo que desequilibre, tenha que recomeçar. E mesmo com os olhos fechados, continue imaginando um ponto para fixar a sua atenção. Volta. Inspire, elevando os braços, une as mãos em prece. Inspire, volta no peito. E agora o seu pé esquerdo. Fica bem na frente do pé direito. Distribui o peso nos dois pés. Firme pés, coxas, tronco. Marque um ponto fixo com o olhar. E depois fecha os olhos. Abra os olhos e reforça. E pé, vamos fazer também a postura do triângulo. Então, afaste os seus pés. Você que determina essa distância. Inspire, elevando os braços até a altura dos ombros. Gira o seu pé direito. E o pé esquerdo pode ficar apontado para frente ou um pouquinho para dentro. Como você preferir. Joelhos estendidos. Cuidado para o seu quadril não ir lá para trás. Procura manter o quadril entre os pés. Dá uma inclinadinha no tronco para a direita. E depois desce, apoiando leve nessa perna. Sem soltar o peso do corpo aqui no joelho. Se você alcançar o chão, pode tocar o chão. Mas não é necessário. A mão que está em cima vira para frente. Se possível, a gente olha para a mão que está lá no alto. Respira. Perceba no seu corpo onde alonga, onde faz força. Se for desconfortável olhar para o alto, você pode olhar para frente. Só não deixe a cabeça desalinhada a coluna. Volta. Pronto. Pés. Relaxa os braços. Inspira. Eleve os braços novamente até a altura dos ombros. Tira o seu pé esquerdo. A direita pode vir um pouquinho para dentro. Inclina o tronco para a esquerda. Depois desce, apoiando leve na perna. Ou se você alcançar no chão. Sem soltar o peso do corpo no joelho. Se possível, olhe para a mão que está no alto. Estabilize a sua postura. Deixe os pés bem finis. Deixe os pés bem abertos. Respiração fluindo livre o tempo todo. Se ficar difícil para respirar, se o corpo começar a tremer. Volta. Ajusta a postura para que você busque estabilidade e conforto na postura. Relaxamento dos esforços desnecessários. Para que você possa ficar com a mente tranquila, percebendo o que acontece no seu corpo. Volta. Tira o pé para frente. Relaxa. Para descer, a gente vai fazer a postura da cadeira. Não deixe os pés paralelos, afastados mais ou menos na largura do seu quadril. Inspira elevando os braços. Relaxa os ombros. Então, flexione o quadril e os joelhos como se fosse sentar. O quadril vai para trás. Sente o peso nos seus calcanhares. Veja até onde é possível descer o quadril e flexionar os joelhos e mantenha um pouquinho. Se ficar muito forte, você tem a opção de deixar as mãos no peito em prece ou apoiá-las nos joelhos. Se der, mantém lá no alto. Respira, trabalha um pouquinho a força das pernas. E continua descendo até ficar de cócoras novamente. Apoie as mãos para sentar. Sentada e estende as pernas. Deixe as mãos. Deixe as mãos viradinhas para trás e um pouco longe do seu quadril. estende bem as pernas. Puxa a ponta dos pés para baixo. Gira os ombros para trás. Abra o peito. Olha lá para o alto. Se não dói o pescoço, solte o peso da cabeça para trás. Respira, expandindo bem o peito. Você pode permanecer aí e fazer a força para empurrar o chão com as mãos. E se der, além dessa força com os braços, você também sobe o quadril, ficando com o corpo retinho. Se for muito forte, deixe o quadril no chão, mas faz a força com os braços. E aos poucos, você vai experimentando tirar o quadril do chão. Volta, abraça os joelhos. Então segura aqui por baixo dos joelhos, deixe espaço atrás. E a gente vai deitar bem devagar. Comece girando o quadril, arredondando a coluna. Deixe o queixo pertinho do peito. Até deitar, vértebra por vértebra no chão. Então relaxe os braços e as costas. Respira. Vai nos joelhos para perto do peito. E abrace novamente os joelhos. Puxe-os para bem perto do peito. E eleve a cabeça na direção dos joelhos. Agora veja se dá para manter essa posição das pernas, mas solte os braços para baixo ao longo do corpo. Concentrando a força no abdômen. Então volte a cabeça ao chão. E eleve os pés. Não precisa esticar todo o joelho. Firme bem os braços contra o chão, o abdômen e as coxas. Talvez aqui já esteja suficiente para você trabalhar a força aí do tronco. Mas se der, desce as duas pernas juntas bem devagar. A qualquer momento, se ficar muito forte ou incomodar a coluna, dobra os joelhos e apoie os pés no chão. Mas se der, desce retinho até o final e quando chegar no chão, você descansa. Solte as pernas, se relaxa os braços, se relaxa o tronco. Deixa a respiração ser tranquilizante. Então, a gente vai descansar com os pés elevados, apoiados numa parede ou num sofá ou numa bola, onde você quiser. Aqui, eu estou próximo da parede, então é só por virar. O quadril não precisa encostar lá na parede, você que decide o quanto fica próximo da parede. Solta bem as pernas, deixa os pés apoiados lá na parede. Deixa os braços um pouquinho afastados do corpo, se possível com as palmas das mãos pra cima. Então, feche os seus olhos. Deixa a respiração encontrar o seu próprio ritmo. Relaxe bem os pés, as pernas, o quadril, as costas. Receba como fica a circulação dos pés e das pernas. Relaxe. 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 Descansamos um tempinho com os pés elevados. Então, devagar, vai tirando os pés da parede, mantenha-se deitado, mas agora para uma variação da postura do peixe, onde a gente deixa as pernas cruzadas, como no andinho, ou então como na borboleta, quando a gente não cruza, deixa as plantas dos pés juntos e os joelhos afastados, na borboleta o alongamento do quadril é um pouco maior, com as pernas cruzadas, como no andinho, fica um pouco mais suave o quadril, veja o que você prefere. Os braços podem ficar afastados para os lados, ou então eles se cruzam embaixo da cabeça como se a mão tocasse o ombro oposto. Alinha a cabeça, relaxa a cabeça aí nos braços, fecha os olhos. Procure soltar bem o peso dos braços, relaxar aí os ombros, as axilas. Soltar bem as costas e naturalmente a lombar se afasta um pouquinho do chão. Soltar bem o peso das pernas e relaxar o quadril e as virilhas. E aproveitar que aqui o tórax já está mais expandido, mais aberto e realizar algumas respirações profundas, lentas e tranquilas que movimentam um pouquinho mais o tórax do que o abdômen. Então, inspire devagar, expandindo bem o tórax, inchando bem os pulmões. Depois, relaxe, deixe o ar sair durante a expiração. Faça algumas vezes no seu ritmo. Inspire, expandindo bem as costelas. Depois, solte o ar suavemente. Terminando o próximo ciclo, deixe os pés no chão com os joelhos para o alto. Pés um pouquinho afastados um do outro. As mãos agora vão para o abdômen, um pouquinho para baixo do umbigo. Deixe os seus olhos fechados. Continue acompanhando a sua respiração, que agora acontece movimentando mais o abdômen do que o peito. Então, inspire, expandindo um pouquinho o seu abdômen. Inspire bem devagar e o abdômen é desce. Inspire, o abdômen expande suavemente. Solta o ar devagar e o abdômen é desce. Passa no seu ritmo. Terminando o próximo ciclo, sem pressa, solte as pernas, solte os braços. Mantenha os seus olhos fechados. Os pés ficam um pouco afastados um do outro. Os braços também ficam um pouco afastados do corpo. E de preferência com as palmas das mãos voltadas para cima. Seu corpo todo bem solto, relaxado. Perceba a textura do chão, do colchonete. E solte todo o seu corpo. Relaxe bem os seus pés e naturalmente eles tombam um pouquinho para os lados. Relaxe as panturrilhas, os joelhos, as coxas. As pernas estão bem soltas e pesadas. Sinta o contato do quadril com o solo e relaxe o quadril, o glúteo, o esperinho, o baixo-ventre. Sinta o contato das costas com o chão. Relaxe a coluna, as costas, as escápulas, a região entre as escápulas. Solte o abdômen, o peito, todo o tronco. Relaxe os seus ombros, tire o peso dos ombros. E solte braços, antebraços e mãos. Relaxe dos ombros até o pescoço. E aproveite para soltar o peso da cabeça no chão. Relaxe a garganta, língua e mandíbula, deixando espaço entre os dentes de baixo e os dentes de cima. Relaxe o rosto, lábios, cochechas, olhos, testa, têmporas. Relaxe o seu corpo todo bem solto e descontraído. Sinta o fluxo natural da respiração acontecendo. E perceba que a cada inspiração, todo o seu corpo expande, fica cada vez mais leve e mais livre. Quando você solta o ar, você aproveita para soltar ainda mais o seu corpo aí no chão. A cada expiração, deixe-se ir mais e mais fundo. Permita-se descansar. Pode-se descansar. E aí Então, aos pouquinhos, pode sentir o seu corpo, faça uma respiração mais profunda, se der vontade, boceje, vai mexendo pés, mãos, rostos, se der vontade, dá uma boa espreguiçada no corpo todo. Depois, vire-se de lado, fique ali um tempinho. Então, use o apoio das mãos para te ajudar a sentar, fazendo o mínimo de esforço possível. É importante que agora você se acomode sentado, confortavelmente. Se para você for confortável sentar no chão, tudo bem. Normalmente, se os joelhos ficam acima da linha do umbigo, a coluna, a gente não consegue apoiar direito o quadril, a coluna vai ficar arredondada demais e isso vai cansar demais aqui as costas. Nesses casos, você pode pegar uma almofada e sentar sobre a almofada. Assim, a gente acomoda melhor o quadril e a coluna. Se você precisar apoiar numa parede, tudo bem. Inicialmente, você pode começar a sua prática apoiada na parede. Mas, com o tempo, as próprias posturas vão te dando essa força para sustentar sentado e a mobilidade de quadril para que você se acomode melhor sentado. Então, sente-se confortavelmente. Feche um pouquinho seus olhos. Acomode bem a posição dos pés, das pernas, do quadril. Para que sua coluna se alongue suavemente. O peito e o coração se abram. Os braços estão bem soltos e o rosto tranquilo. A gente vai usar a respiração como a âncora. O objeto da nossa concentração. Tentando perceber todos os detalhes de respirar. Como o contato do ar com a pele. O fluxo de ar pelas marinhas. Os movimentos respiratórios pelo corpo. Talvez, se utilizando um pouquinho mais, você consiga sentir até a diferença na temperatura do ar. Quando você inspira. A gente fica um minutinho percebendo todos esses detalhes da respiração. Talvez dê para sentir o momento exato em que você termina de inspirar. E vai começar a soltar o ar. E depois, o momento em que você termina de soltar todo o ar. E vai começar um novo silva. E vai começar um silvao. A gente chega de forro. Então, relaxe a sua atenção, deixando os pensamentos livres agora, que você só observa de longe os seus pensamentos, como se fosse uma tela de cinema, em que as cenas passam, você não se deixa levar por elas, também não fica analisando, você só olha de longe e assim como essa cena, esse pensamento surge, ele também desaparece. Então, finalizamos. Com mais um mantra, o Shanti Mantra, a gente vai recitar uma vez o Om e três vezes o Shanti e a gente repete isso mais uma vez. Traga as mãos no peito em prece, incline-se um pouquinho, respira. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti Devagar, volta, quando quiser, abra os olhos. Espero que essa prática tenha sido proveitosa, prazerosa para você. aprender, aprendendo as posturas, você pode ajustar o tempo, do melhor modo pra você. E também esse momento final da respiração, das meditações, das concentrações, você pode aprender a técnica e depois reproduzi-la sozinho. A gente começa aqui ensinando a concentração e uma técnica de meditação, que hoje nós utilizamos a observação da respiração e depois a observação dos pensamentos como uma tela de cinema. O ideal é que você aprenda essa técnica e depois possa realizá-la sozinho, né, e você vai aumentando esse tempo conforme for ficando confortável, mais prazeroso, fácil para você manter a concentração. lembrando que é normal que a nossa mente se distrai algumas vezes, fuja da âncora, fuja do nosso próprio corpo, mas depois a gente traz a nossa atenção de volta. E com a prática isso vai ficando mais tranquilo, mais fácil de manter o foco no aqui, no agora, no asana, na respiração, na meditação. Uma boa prática e depois me conte como foi para você.